Então quer dizer que não pode colocar link no teu story do Instagram Porque o Instagram corta seu engajamento, você vai ficar sem alcance Não pode botar link, será que é isso mesmo? Vou te explicar hoje essa polêmica, minha opinião sobre isso, o que eu acho, o que eu estudei Tá? Pra você ficar ligada aí também e tirar suas próprias conclusões de o que tu acha dessa história Vamos lá Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal E é o seguinte, eu já vi várias pessoas do mundo do Instagram falando que não pode colocar link no story do Instagram Como assim link no story do Instagram? Me explica, eu vou te explicar Por exemplo, tá? Tô aqui no meu story, como você pode ver E aí eu faço uma sequência aqui, depois eu coloco o link aqui do meu trelo de conteúdo, né? Que é a minha organização estratégica de conteúdo pro Instagram Com 12 meses de ideias de posts prontos, tanto rios e carrossel pra você postar Fora várias outras coisas pra você usar no seu Instagram também Inclusive, ele tá até aberto aqui atrás, porque eu tô sempre usando esse meu trelo, né? Aí eu fui divulgar ontem lá nos meus stories e botei o link, tá vendo? Link, pá, quanto custa Que aí você clica aqui, ó E aí ele redireciona pra minha página, né? Que é a página do meu produto Pra você estar adquirindo o meu trelo Enfim, muita gente fala que isso aqui não pode Porque acaba com o engajamento e tal O que as pessoas têm feito nessas ocasiões que eu tenho visto? Eles têm pedido pra você pedir o link no direct Gente, imagina um perfil grande Por exemplo, se eu peço pras pessoas Ah, você quer o meu trelo? Ou, ah, você quer ver um vídeo novo no meu canal? Postei ontem também, ó Ó, aqui, ó Postei um link também com o vídeo do meu canal do YouTube Pra eu poder divulgar aqui meus conteúdos do YouTube Divulguei Tem gente que fala, assim Quem quiser, pede o link aqui no direct Gente, imagina se eu falo isso E eu tenho que mandar o link pra todo mundo Que assiste o meu canal Tipo assim, no dia que eu posto, geralmente tem 700 visualizações Imagina eu mandar 700 directs pras pessoas, gente Pelo amor de Deus Vamos lá, minha opinião Porque que eu acho que isso não faz sentido Porque que eu acho que se você fizer do jeito que eu vou te falar aqui Não tem problema você colocar link nos seus stories do Instagram Tem sim uma maneira que você faz errado Que eu não recomendo Vou te contar aqui Mas vamos lá porque que eu acho que não faz sentido, tá? Primeiro que existe uma figurinha Ó, quer ver? Quando você vai fazer aqui seu story Vou te dar um exemplo Se eu fosse colocar aqui, ó Aqui, gente Aqui, link Se não pudesse usar link Será que o Instagram deixaria disponível aqui pra gente usar o link? Não faz o menor sentido Você falar que não pode Sendo que o Instagram tá te dando um recurso Tipo assim Na minha cabeça essa lógica não faz sentido Se não pudesse usar link Se realmente abaixasse o engajamento Se fosse algo prejudicial pra sua conta O aplicativo, né? O Instagram não te daria essa função pra você usar Então já corta por aí essa ideia de que não pode botar link Beleza, Ana Mas eu já fiz teste Já vi teste de outras pessoas grandes Elas falam que realmente abaixa o engajamento Sabe por que abaixa o engajamento? Porque não tem conteúdo no story O que abaixa o engajamento Aí eu concordo, tá? É você colocar o link no primeiro story do seu dia Então tipo assim Você ficou um dia inteiro sem postar Sumiu todos os seus stories, né? Porque os stories só duraram 24 horas Então se você fica 24 horas sem postar no story Você não vai ter story nenhum disponível Porque todos já vão ter sumido Todos que você postou E aí quando você voltar ali pra fazer seus posts O primeiro que você usar é com o link E aí realmente vai baixar seu engajamento Por quê? Porque a pessoa entrou pra assistir o seu story A primeira coisa que ela viu foi um link Clicou, saiu do seu Instagram Se ela saiu do seu Instagram Ela não vai continuar pra assistir o restante E o algoritmo entende que se ela saiu É porque não a interessa mais aqueles conteúdos Aí eu entendo de baixar o engajamento Ou então quando a pessoa não tem conteúdo no story Quando a pessoa não posta o dia dela Você não fala com as pessoas Não tem nada no story Não tem nada É só link Isso é muito comum Por exemplo, em perfis de achadinho Essas pessoas que fazem conteúdo de promoção Você para pra ver o story dessa gente Só tem link de produto Pra promoção pra você ir Aí eu concordo Porque é você o tempo inteiro Tirando a pessoa de dentro do Instagram É uma sequência de 10, 15, 20 stories A pessoa com link pro produto ali Que ela tá passando aquela promoção Então é você o tempo inteiro Saindo do story dessa pessoa O que o algoritmo entende? Essa pessoa não tá ficando no Instagram E pro Instagram isso não é legal Você ficar tirando o tempo inteiro O usuário de dentro do aplicativo Isso pro Instagram é muito ruim O que ele mais quer É que as pessoas fiquem dentro do Instagram Só que de vez em quando Por exemplo, aqui no meu caso De vez em quando eu vou ir lá Fazer uma oferta de um negócio meu Ou de eu ir ali Divulgar um vídeo meu no YouTube De vez em quando Eu faço isso, sei lá Uma vez por dia Um dia sim, dia não Que eu tô ali divulgando as coisas Eu posso ver isso no canal Segunda, quarta e sexta Então segunda, quarta e sexta Eu tô ali divulgando as minhas coisas Entendeu? Só que se tu parar pra ver O meu story Não é só isso Eu posto meu dia Eu posto meu cachorro Eu posto o que eu tô fazendo Pós-graduação Eu posto meu trabalho Eu posto meu café Eu posto na academia Quando eu vou Entendeu? Então assim Tem coisa ali pra você ver Tem motivos pra você ficar Dentro do meu story Assistindo meu story Ali junto comigo Tendo ali aquele dia Junto comigo, entendeu? Não só tirar você Então eu vou Coloco o link Eu tiro você do story Eu levo você pro YouTube Você assiste o YouTube Quando você voltar Quando você quiser voltar pro Instagram Você vai continuar assistindo meu story Porque tem coisa ali pra você ver Não é só link Que eu fico te tirando ali o tempo inteiro Entendeu? Então pra mim Isso é um mito Pode botar link sim Desde que você saiba usar o link É a mesma coisa De que você ficar botando só enquete Tipo assim Não tem nenhum tipo de conteúdo É só enquete Enquete, enquete, enquete Sim ou não Bota aí sim ou não Sim ou não Chato Porque você vai ficar ali clicando Ok, é bom pro engajamento Mas não tem mais nada pra você fazer ali É só pra você ficar clicando É ok, se é um jogo Se for assim Eu vou na minha loja de aplicativo E baixo um jogo Não precisa você ficar fazendo isso No seu story Entendeu? Porque não tem conteúdo Story Gente, o nome O nome já diz Story É você contar uma história Um bom dia O dia a dia O conteúdo O que você tá fazendo Uma curiosidade Um perrengue É você estimular ali Ter uma narrativa do seu dia Contando ali O que tá acontecendo Entendeu? Não você ficar tirando a pessoa O tempo inteiro do seu Instagram Aí é outra coisa parada Entendeu? Então quando você vê A sua blogueira favorita fazendo isso E que eu já vi várias vezes Eu acho isso um mico A pessoa fala Ai, você quer um link? Manda aqui pra mim No direct que eu te mando Às vezes a pessoa até usa automação Só que é caro Ou então a pessoa Fala link na bio E tem aquele Aquela bio cheio de link Sabe? Não faz o menor sentido Então pra mim Isso é mito Acho que não cai O seu engajamento não O que cai O seu engajamento É você não saber usar o Instagram É você ter um conteúdo ruim É você ficar o tempo inteiro Tirando a pessoa do Instagram Entendeu? Levantar pra outro lugar Aí tá errado, tá? Mas você de vez em quando E aí fazer uma divulgação Não tem nenhum problema Se fosse um problema Não existiria A figurinha de link Pra você usar Concorda comigo? Faz sentido pra você? Comenta aí que eu quero saber A sua opinião Sobre esta polêmica Porque eu já vi um monte de gente Falando que não pode Eu fico, gente Como que não pode, cara? Eu não estou suportando mais Deixa muito like pra mim Se você gostou E eu te vejo nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí